e aí galera mais um vídeo aqui pessoal tá amanhecendo aqui com o bebê logo cedo em cima dessa cama aqui chovendo aquele friozinho onde tá deitado estamos aí pessoal sempre gravando os vídeos da gente eu e meu bebezão aqui um grandeão já né papai sabido já chama papai já tem a possibilidade de chamar papai cada momento né meu filho né papai 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 chama papai tá tímido tá tímido tá tímido tá tímido tá dímido só porque tá tô na frente da cama leva o menino cedo meu deus aí pessoal caiu a câmera aqui então estamos juntos se inscreve no canal galera dá uma força para nós tá bom pessoal curte esse vídeo galera por favor valeu e aí e aí e aí e aí e aí e aí